Galeras, hoje eu tenho uma missão muito importante, caiu uma bomba nuclear no planeta e a gente ficou trocentos anos escondidos lá num bunker debaixo da terra e na hora de sair, na hora de reconstruir as coisas, tudo bonitinho chegaram duas gêmeas e acabaram com a nossa alegria, mas a gente vai acabar com a alegria dela também eu e o Gigi, sim, ele vai jogar comigo, Far Cry New Dawn, e eu vou mostrar pra vocês agora Dá um tiro na perna, vê se funciona Não, você não leva o tiro Eu acho mais legal a gente tentar destruir a base dos caras, que é tipo, naquele forja quebrado lá em cima Vamos lá então? Vamos Bora, olha esse bigodinho aí Estiloso demais, né? Ah, maluco, estiloso demais, né? Cara, se eu tivesse no Apocalipse qualquer que seja, ia usar a bermuda desse jeito aqui e uma luva de jardineiro, porque não tem nada que te protege mais do que uma luva de jardineiro Sim, pô, não consegue nem botar no gatilho direito a luva Tem duas motinhas aqui, ó É isso, é isso, vamos nessa escada aqui Não, eu não tô afim de dirigir não, eu vou na garupa, vai Ih, vamos junto, pô Vamos lá, vai com o bem Vou economizar, já tá nó, cara, é raro eu tá nó nesse jogo Ah, é verdade, verdade Ih, já peguei o caminho errado aqui já Eu sou um bom motorista Então vai, vamos na emoção Vou atalhar aqui, ó, vou atalhar aqui Qualquer coisa eu pulo aqui e já é Não, pô Confia, confia Eu sou motorista, ó Eu vou morrer certeza Qualquer coisa são esses, mano, com os galhos na cravo de gigante, mano Brilha, esse bagulho brilha Os bichos desse jogo é tudo modificado, a gente ficou 16 anos com radiação, tem uns peixe monstro, é tudo coisa muito louca, certeza vai aparecer uns dinossauros Ah, nossa, vem Tomou dano? Tudo bem aí? Ah, parece que sim Pô, será que não tinha um capacete na base pra gente usar, não? Que isso, cara, eu sou o melhor piloto aqui do pós-apocalíptico Tô vendo Ih, ó, tralhão Chegamos um minuto mais cedo, tá bom Eu acho que eu deveria ter ido pela estrada mesmo É, pra isso que servem as estradas Ó, isso Não, aqueles caras são nossos amigos, eu acho Acho que não, os caras já estavam olhando feio pra gente Apontando arma Amigo não aponta arma Vixe, já fui atingido, já Já? Calma, calma Ó, tem um lugar pra explodir Boa, 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 matei o cara Ai, matamos todo mundo Não, não matei um cara Não consigo resistir àqueles barris vermelhos Essa minha arma é muito ruim Ó, tem mais um cara vivo aí, ó Que bicho é esse que me pegou, véi? É um carcaju Que é o nome disso, véi? Carcaju Carcaju? Carcaju é o animal oficial do estado do Michigan Nos Estados Unidos, o personagem Wolverine deve o seu nome ao carcaju do inglês Wolverine, o carcaju tem pelo no... Ó, tem uma mulher amarrada aqui Proquei pra uma 12 agora minha arma Agora eu sou o 12 Nossa, tem um cara pra lançar chamas, ó lá Deu um tiro nele, relaxa Boa Nossa, eu vou de lançar chamas Aí sim, fechou Peguei etanol, os 36, ó Etanol é bom Não é bom Tomara que nosso buguinho seja a Itanol, se for a gasolina não adianta Tô aqui no banco de trás, bora lá Bonito esse jogo, hein? Tá bonito Tô contemplando a Aurora Boreal Verdade, né? Nos Estados Unidos nem tem Não tem Aurora Boreal Tô andando mesmo O que aconteceu? Basta com a cabeça no chão, cara Eu falei, cara, pra gente pegar o capacete Você não me escuta? Ó, chegamos, chegamos, chegamos Isso, tá... Já vou estacionar aqui, ó Estacionar, não bati, tá? Tá, baliza perfeita Isso Agora o negócio ficou louco Vamos matar todo mundo Chegando num posto avançado Nossa, tem que chegar muito perto Tô botando fogo no cara aqui Isso Ele também tem a lança-chama, véi Tô com um sniper aqui Ai, não, 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 não Eu tô com uma sniper furtiva, ruim pra caramba Eu colei o lança-chama na cara do maluco Ele não machucou, véi Opa, tem um morteiro aqui Será que dá pra usar? Ai, tô me atirando de longe Mano, não tem cara... Ó, tem um cachorro, minha O mais perigoso aqui é o cachorro Quase morri pro cachorro Mata cachorro não, cara Eu tenho tanta pena de cachorro Achei o morteiro Os caras não morrem pra fogo não, cara Os caras são... Os caras... Foda Olha, eu tô num morteiro aqui Dá pra mirar como se fosse um helicóptero Esse lança-chama é a pior arma desse É muito ruim Vou saquear o cara Nossa, eu vou pegar uma metralhadora Agora sim Cara, eu tô com uma sniper muito ruim Eu tenho que dar três tiros na cabeça pra matar o cara Mas eu tenho um plano B Qual plano B? Dá uma olhada no carinha lá em cima, ó Lança-míssel Pera aí, esse apoio é nosso ou dos caras? Dos caras Vamos explodir também Nossa, pode, pode Ah, essa arma é boa Não, que civil, cara Não, que civil, cara A gente tá em guerra Não mate inocentes Desculpa, civil O cara tá vivendo, eu não sei de onde Não sei de onde Olha o cara lá em cima Deixa ele parar Ih, morteiro Tem um cara no morteiro A gente tem que achar o morteiro Tem alguém escondido ainda O cara é forte O cara tá com... Ah, ele tá com um capacete Só tô atirando, não acontece nada Ele tá vindo em cima de mim Ele vai me dar um... Não é baseball, não É futebol americano O cara tá com smoke, velho Granada de fumaça Caralho Ligeiro, hein Mano, ele tá escondido No meio da granada de fumaça Eu tenho um tiro ainda de lança-míssel Vai ser nele Olha lá Olha lá Cara, tirou um quinto Tirou um quinto da vida dele O cara mais forte do planeta Mano, esse cara tem uma bazuca nas costas, velho Não vou chegar muito perto É um Power Ranger rosa, certeza Certeza, mano Minha sniper de brinquedo Acabou minhas balas Acabou minhas balas Não adianta atirar na cabeça Já sei, lança-chamas, vai Ah, usou smoke de novo Só porque eu tava chegando É eu tô pegando fogo Pior tática do lança-chamas Ele vai matar, ele vai matar Nossa, veio Me matou Me matou Vai ter que me ajudar Vai ter que me ajudar Me matou? Cadê? Me matou Vamos lá Lutar pela vida Resistir Ai, cowboy Deu boa Boa, obrigado, obrigado, cowboy Nossa, que bigodão louco Voltou toda a vida dele, cara A gente não vai conseguir matar ele Nossa, ele me deu uma coronhada Olha, ele tá sem o capacete, pelo menos Eu vou pegar o morteiro Será que embala no morteiro? Pô, quando você for atirar, me avisa que eu tô do lado dele Usar morteiro Ah, vaza Eu acho que eu matei os meus amigos Mas é isso Não, a gente não tem amigos Tá, acho que eu acertei ele, cara Bom, ele tá com a vida cheia no meio da fase Opa, opa, você acertou ele? Ha, foi uma morterada na cabeça Sim, ele tava com 100% da vida Boa Olha, olha que bonito Que isso Aí sim, pode começar um seriado de apocalipse sem zumbi Se você encontrar uma pá, eu acho que vai ser importante pra gente enterrar nossos amigos Tá, vamos pro próximo? Eu quero pegar mais Bora, bora Vamos pra um outro posto avançado deles Tem gente que não é os do mal da parada? Será que o cara, o Power Ranger só tava querendo proteger o lugar ali que ele vive, mano? É bem possível, hein? Vamos lá Cheguei, cheguei Cheguei que eu vou contemplar só Opa, opa, tem alguém passando ali, ó Vai devagar Vou passar por cima desse maluco Vai lá Caraca, o cara é forte, hein? Nossa, tem mais um Oh, deu um headshot Tá cheio de gente aí Ó, tem um arqueiro Cara, eu quero um arco, hein? Será que a gente... Esse cara aqui é do bem Mas será que se a gente matar ele dá pra pegar o arco dele? Não mate civis inocentes Pegou o arco dele? Peguei, lógico que peguei É o que eu queria, foi mal, né, irmão Ai, meu Deus, eu vou morrer Peraí O cara pegou, meu mano Eu taquei uma flecha na cara dele ali, ó Beleza, por favor Mais um de armadura Flecha na cara É Nossa, velho, o Timber tá muito ferrado O Timber tá ali, onde ele tá O cara tá cheio de flechas Deixa a minha na cara, bicho Ai, me deu o boi, me deu o boi Que isso, que isso? Lança chamas É isso Ah, acho que funciona Tá funcionando Mais um cara aqui dentro Com o Timber Uh, o cara virou tocha humana Ah, eu morri com a própria chama Pegou fogo no meu bigode Me salva aí Fica tranquilo, bigode do outro Vai dar certo Valeu É isso Vamo lá Pô, pegamos uma motinha deles aqui, ó Agora assistem o veículo da hora Oh, que massa Ó Cadê, cadê? Tem que matar aí os caras pra pegar o caminhão deles Tem que lembrar de recarregar a arma antes de não deixar o sniper com um tiro Será que dá pra ver aqui atrás? Acho que dá, hein Sobe aí Boa, mano Vamo lá Nossa, não dá pra ver quase nada aqui dentro O bagulho, hein? Oh, gostei da vista Gostou? Oh, louco Só não vai frear com tudo Opa, ó lá Nossa, vamo destruir esse... Vamos, vamos, vamos Será que explode? Ah, tomara que sim Não, quer dizer A gente tem que levar esse bagulho lá pra base Se for explodir, não vai levar Ia tentar matar o piloto Opa Nossa, já era Explodiu É, o próximo a gente leva pra base Era só pra ver se explodir Agora a gente sabe que explode Ó, tem uns caras no mal aqui, hein Ó, desses 10 tiros eu acertei 2 20% de precisão Vixe, tá maravilhoso Tem bastante bala Didi, canta aí a primeira música que vem na cabeça O nome dela é Fábrica cor de rosa Acho que a única tinta que sobrou depois do apocalipse foi rosa Tudo da cor de rosa Vamos descer aqui já? Ih, bora Eu não tenho mais arma, só tenho uma pistola, sério Ah, não, tem arco e flecha, esqueci Ah, eu tenho um lança-míssel ainda Vamos tentar fazer no stealth Vamos Tá com a arma silenciada, não tá? Tô Então é isso, eu tô de arco e flecha Ninguém vai nem ver a gente Não tem como ver a gente Eu acho que não deu certo o nosso plano de stealth Não, não, vai dar certo Vai dar certo Opa Na cabeça Já te viram? Não viram Eu não peguei o jeito que essa minha Sniper nova, não Aê, deu certo Opa Que isso? Me botaram fogo Eu acho que a gente vai ter que pegar Esse posto pra gente Porque tá chegando O reforço Cadê as galeras? Opa Agora eu já não tô mais vendo ninguém Eu quero esconder tudo Tem um cara ali Tá atirando Esse é meu sniper não pega muito longe Aê Boa Você achou que tinha levado um headshot? Eu achei Nossa A tela fica tudo rosa Quando a gente mata todo mundo Aê Olha, vê se a gente não tá indo no estilo demais A gente tá muito demais Ué, essa sua sniper vermelha ficou muito massa Olha como... Mano, esse jogo tá muito... Tá bonito, né? Game over Tchau 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 Tchau